Olá pessoal, eu sou Jair Antônio Alves, sou professor de teatro nas oficinas culturais e eu tenho algumas décadas de exercício da profissão em diversas áreas do teatro, como o ator, o diretor, dramaturgo e honrosamente algumas vezes exerci a função de gestor cultural. Eu tenho a honra, a imensa alegria de ter trabalhado, ainda que poucas vezes, com dois grandes ícones do teatro brasileiro. Todos os dois oriundos aqui desta cidade, que são Wallace e Valentim Leal Rodrigues e Luiz Antônio Martinez Corrêa. A importância disso, a ligação de ambos, vai muito além do que possa imaginar determinadas pessoas. Wallace e Luiz representam, e muito bem, duas tendências do teatro universal e em tempo oportuno nós poderemos falar a respeito, com calma e metodologia. Gente, a metodologia é uma palavra mágica, especialmente em teatro. Apesar de ser a arte uma atividade que tenha um componente subjetivo, é fundamental que a gente tenha a metodologia, um plano pré-estabelecido para organizar aquilo que a gente queira fazer no teatro, ou mesmo simplesmente falar do teatro, muito além da espontaneidade. É o que eu estou tentando fazer aqui agora. Eu pensei em alguns assuntos, em alguns temas que poderiam, em um prazo curto, de 15 ou 20 minutos, ser bastante útil para vocês que estão dando a honra de me ver e ouvir nesse momento. Eu dou um exemplo prático, que é fácil de guardar, da importância da praticidade e da organização. O teatro surgiu há milênios de anos, na Grécia Antiga, junto, concomitantemente, com duas outras atividades e muito importante para o ser humano. De um lado, o tribunal, onde se discute, onde se aplicam as leis e o outro segmento, que é o Senado, a Câmara, a política, de um modo geral, onde são escolhidos pela maioria ou, de alguma outra forma, escolhidos, representantes que venham a dirigir esse grande coletivo que isso se chama Estado. O teatro, portanto, nasceu com o início da civilização. Eu vou fazer um resumo da minha história ligada ao teatro e à cidade, mas poderia ser a história de qualquer um outro. Por exemplo, do Wallace e do Luiz. O Wallace tinha a idade da minha mãe, por exemplo. O Luiz era dois anos mais novo do que eu. Quando o Wallace veio fazer teatro em Araraquara, quando ele começou a fazer teatro, a gente não tinha nem sequer televisão. Era só o teatro, a diversão para a coletividade, a manifestação era essa. O Luiz, por outro lado, depois de muito fazer pela cultura, pelo teatro, o Luiz Antônio Martínez Corrêa, depois de fazer muito pela cultura brasileira, ele finalmente chegou às portas da televisão, foi contratado pela televisão. Seria a grande oportunidade dele ter um ganho mais substancial e o reconhecimento de tudo que ele já tinha feito. Infelizmente, aconteceu algo terrível na vida dele e que esse aqui não é o momento para a gente falar. A gente fala numa outra oportunidade. Voltando à minha modesta história, quando eu comecei, também não havia televisão. Ao menos nas cidades do interior. Eu vivi em outras cidades, eu não nasci aqui, eu nasci em outra cidade. E quando criança e quando jovem, eu tinha a minha formação baseada naquilo que eu ouvia no rádio. E o rádio, então, como disse, não havia televisão, eu ouvia música, as músicas da época, o noticiário e outras coisas, a política, especialmente o noticiário que falava de política e que contava a história de todos nós. Algumas coisas que aconteceram comigo na época, aí já em Araraquara, é muito significativo. Um belo dia, eu fui na Rádio Cultura de Araraquara, que era aqui na Avenida Espanha. Vocês devem lembrar disso. Eu não me lembro o que eu ia fazer lá. Eu só lembro que eu ia falar com o Antônio Carlos Rodrigo dos Santos, que era o sonoplasta lá. E a hora que eu estava entrando na porta, assim, eu ouvi o som do que estava sendo levado a público naquele momento. Era um som estranho, belíssimo. Era o som da Bossa Nova. Mais tarde, a gente veio conhecer como Bossa Nova. Esse som entrou na minha cabeça e nunca mais saiu. Mais tarde, eu vim a saber que isso tinha acontecido com outras pessoas. O primeiro contato com o som da Bossa Nova. A nossa formação, ela é feita desse jeito. Especialmente naquele momento, o que estava acontecendo era isso. Eu quero perguntar uma coisa agora, é o seguinte. Vocês perceberam que, da minha pequena história que eu falei aqui, não é, podia ser de outro, eu fui gradativamente exigindo que vocês lançassem mão da própria memória? Perceberam isso? Esse é o princípio fundamental do teatro. Quando você vai no teatro, é um espaço pequeno, um prazo determinado, nunca, hoje em dia, nunca superior a duas horas, às vezes uma hora. E aí tem uma representação. Aquela representação, aquilo que o personagem fala, leva o espectador a associar algo da vida dele, da memória dele. Por isso é importante, e isso vem acontecendo desde a Grécia Antiga. Agora, eu queria fazer uma correção aqui, se vocês aí me permitem, que é o seguinte. Apesar de eu estar fazendo teatro há muito tempo, não é verdade, não, que eu tive lá na estreia da peça do Sophocles, da primeira peça dele, não. Isso não é verdade, não, hein. Eu conheço algumas coisas aí do passado, mas não chego a tanto. Nesse ponto da aula, eu me proponho a dar uma contribuição para os jovens de hoje. Se eles quiserem, é claro. Duas questões. Uma delas diz respeito à formação, à formação profissional. E a outra, que é uma sugestão de reflexão, o mundo muda a cada dia, a gente querendo ou não. Então, e se muda, é porque uma ou mais pessoas se organizaram, adquiriram um poder de fazer alguma coisa, e promove aquele movimento que acaba, de alguma forma, interferindo na vida de cada um. É isso, é esse o momento importante que a arte tem. Que é reproduzir, trazer a público, fazer uma representação, é essa a função do teatro, dessa realidade, que vai levar as pessoas a assimilar o que queira assimilar. Quando nós começamos aqui em Araraquara, e aí eu já incluo o Luiz Antônio, como eu disse, não tinha não tinha televisão, só o teatro. Perdão, a televisão existia, sim, mas era era muito incipiente naquele momento. Década de, final da década de 60. Escola de teatro não havia. a única escola de teatro que nós tínhamos conhecimento era a EAD, Escola de Arte Dramática, que hoje está sediado na USP, e era em São Paulo, logo, muito longe do nosso alcance. Nós não tivemos professores. No caso do Luiz Antônio, ele ainda teve uma ajuda excepcional, valiosa, que é o seu irmão, José Celso Martínez Corrêa, seguramente o maior diretor de teatro de todos os tempos produzidos no Brasil, e que também não teve escola, não fez escola. Ele foi um autoaprendizado, aquilo que a gente chama autodidata. no meu caso, os ensinamentos que eu tive foi uma prática de pouco tempo de algumas orientações dadas pelo Wallace. De resto, a coisa era na raça. E foi nessa raça que a gente fez o nosso teatro e a gente resolveu se profissionalizar. E fomos para São Paulo. Quando eu cheguei em São Paulo, o Luiz foi um ano antes, lá tinha, lá tinha. Em São Paulo, nós tínhamos dez dramaturgos em atividades. Eu era um deles. Esses dez, não quer dizer que sejam os melhores, mas eram os únicos. e esses dramaturgos alimentavam anualmente a temporada teatral. Ou seja, todo o teatro feito, o teatro brasileiro que era feito, era feito por esses dez dramaturgos. Geralmente faziam uma peça, quando muito, duas peças escrevíamos e a companhia, o grupo representava aquilo por seis meses, sete meses, aí pulava para um outro autor e tudo isso. Sem contar, é claro, as outras produções de autores estrangeiros que seguramente eram melhor do que a nossa. Voltando aos dez dramaturgos na cidade de São Paulo, é bom dizer também que a gente alimentava tanto os dramaturgos quanto o diretor, a gente alimentava uma cadeia de produção, ou seja, um elenco fixo, distribuído entre vários grupos, várias companhias. E dentre eles, eu queria citar aqui o Gésio Amadeu que acabou de ser levado pela Covid-19. O Gésio foi sempre um ator à moda antiga, disciplinado, ele fazia uma peça, depois uma outra peça, depois uma outra peça, e assim foi até agora ser internado no mês de junho e lamentavelmente no dia de ontem nos deixou. um carinho todo especial ao Gésio. Só que esse teatro, essa forma de fazer teatro está em extinção. E eu vou dar uma explicação, eu vou passar uma explicação para esses jovens atores que nós passamos até o mercado de trabalho que foi o mercado publicitário. A televisão, hoje em dia, principalmente as telenovelas, estão em franca decadência e também tem uma explicação para isso. E os atores geralmente entram na escola porque a oferta de escola é muito maior do que a possibilidade de trabalho. Os atores entram basicamente com o sonho. Eles não têm a expectativa, não têm a certeza de que eles poderão ser aproveitados como profissionais no futuro. A gente precisa cuidar disso porque senão esse sonho vai virar um pesadelo muito em breve para todos nós. Hoje já é um pesadelo para o pessoal da faixa de 30 anos. Nós, a minha geração, nós começamos a ter dificuldade depois de 50, as mulheres um pouco antes, mas nós conseguimos trabalhar, eu trabalhei regularmente e trabalho ainda, só que agora em Araraquara, trabalho regularmente até há 3, 4 anos atrás. Não é a realidade dessa rapaziada, dessa moçada de 30 anos. Eu queria dar esse alerta. E aí vem a segunda questão que diz respeito à mudança do mundo. Não tenham dúvidas, o mundo muda a cada dia. Então, se eu pudesse dar alguma sugestão, concretamente no final eu farei, se eu pudesse dar uma sugestão, nós vamos ter que começar a discutir a nossa atividade por um lado artística, mas juntar essa atividade artística ao profissional muito em breve, porque senão a gente vai cair nesse pesadelo. A escola pode fazer alguma coisa? Eu não tenho a menor dúvida que pode sim. O mercado publicitário que eu falei ainda há pouco também está em decadência, porque hoje as produtoras estão contratando só pessoas reais. A expressão é essa, pessoas reais, como se eu, Jair, não fosse uma pessoa real. Eles querem dizer assim, pessoas reais é o porteiro para fazer o papel de porteiro, o taxista para dirigir um táxi, que seja taxista, e não o ator, eles não contratam mais, raro é a contratação de um ator, a não ser que ele seja uma estrela de grande projeção nacional. Mas aí a gente cai em desvantagem porque hoje a gente tem os astros que são o jogador de futebol, por exemplo, de grande projeção, aqueles que saem momentaneamente do BBB é uma competição desleal, convenhamos. E nada disso tem a ver com o teatro que eu falei lá atrás, da década, perdão, da era antiga, da Grécia antiga, do período de quatro mil anos antes Cristo, de Sófocles e outros da época. O grande mercado que se avizinha e pouco se fala é o mercado das séries. Ele é bastante desenvolvido e a rapaziada aí pode começar a estudar, começar a ler, vai ver que nos Estados Unidos isso é uma realidade mais forte do que as produções de Hollywood na Europa a mesma coisa. No Brasil é um Deus nos acuda porque como a gente se assume como subdesenvolvido e não deveria ser assim, a cultura brasileira é extraordinária se a gente olhar para trás dos últimos cinquenta anos ou mais que isso desde da semana de vinte e dois que agora o ano que vem nós vamos fazer um século nós vamos ver que são coisas extraordinárias coisas extraordinárias produzidas aqui inclusive nesta cidade então não há porque ter esse complexo de vira-lata mas no entanto no Brasil hoje o mercado de série teleprodução em série é feito de uma forma subdesenvolvida eu proponho que as escolas comecem a discutir em profundidade as escolas de teatro como discutir como perspectiva de trabalho mas não só isso perspectiva do desenvolvimento da arte também e aí eu caio naquilo que eu mais gosto que é falar dos meus companheiros dos meus companheiros de professores os professores das oficinas culturais nós podemos fazer alguma coisa por essa rapaziada que está chegando muitos deles criança ainda nós podemos fazer muito desde que a gente leve a sério a nossa própria história a história de Araraquara como de qualquer cidade do interior qualquer longínquo do Brasil tem histórias incríveis né então eu proponho eu sugiro que comecemos a desenvolver histórias desenvolver um teatro com o conteúdo da vida dessas pessoas que moram aqui muitos deles já ultrapassando muitos aposentados né então mas não só isso não só os aposentados conteúdo que trate das minorias dos negros dos homossexuais dos dos do grupo de risco dos idosos das pessoas bonitas das pessoas feias das pessoas que sabem dançar que não ou das que não sabem dançar eu proponho que a gente faça isso então logo termine essa pandemia e nós vamos terminar olha minha arma aqui ó quando terminar eu tô de braços abertos aí podendo abraçar cada um né pra falar dessa modesta história de 50 anos de teatro que teve início aqui em Araraquara gente pena que eu não tenha mais duas horas pra ficar com vocês tchau tchau tchau